A gratuidade nas ligações locais para telefones fixos, feitas em orelhões da operadora Oi, determinada pela Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, trouxe benefícios para 55 municípios do Amazonas, dentre eles, a cidade de Iranduba, distante a 22 quilômetros da capital. Contemplados com a gratuidade, a população do município ainda desconhece a determinação vigorada desde 30 de agosto. Eu acho muito bom, até porque aqui mesmo no Iranduba nós não temos telefone fixo, é muito raro uma casa ter telefone fixo. Orelhão também. É na semana retrasada que foi colocado orelhão, nas ruas mesmo. Porque é bom o cara ficar ligando, às vezes não tem, nós vamos ligar no orelhão e fica melhor ainda. As pessoas que não estão vendo celular, é boa para o município, tira mais renda, mais recursos. Facilita pelo fato de que às vezes não tem um cartão para comprar e até também na renda financeira. Em torno da comunidade é bom ter um recurso desses aí e ter a disponibilidade, a gratuidade de uma ligação. De acordo com a Anatel, a medida foi tomada em virtude da falta de manutenção, problemas nos aparelhos e quantidade de orelhões por número de habitantes. Essa medida valerá até 31 de dezembro de 2012. Ainda não tem nada de 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 nada. Abertura